E vamos de floração, né minha gente? Vou mostrar para vocês a floraçãozinha da RDEV225, a divina! Para quem ainda não viu através de vídeo, olha isso! Primeira floração desse enxerto, tá? Então, podemos ver que é uma flor que abre perfeitamente, sem dificuldade e que até que com uma carga boa de floração por ser a primeira, tá? Olha os detalhes! É uma flor tripla, no estilo da lila aí que a gente fala, né? Que é o meiozinho aí, tá vendo? Que é um tom só e a bordinha puxada por branco. E essa ainda tem a bordinha bem branquinha, só detalhando aí o entorno das pétalas. Olha, divina! Realmente é uma flor divina, não é gente? Olha só! Eu amei, amei! Na foto de divulgação do fornecedor, ela é um pouquinho mais escura. Aqui ela abriu assim a primeira floração, mas como a gente sabe, que primeira floração a planta pode sair aí um pouquinho diferente? Tudo bem, né gente? Vamos aguardar aí as próximas, que eu tenho certeza que, olha isso aqui, ó, tem um potencial maravilhoso. Essa planta aqui, ó, em específico, esse enxerto, vai lá para Minas Gerais, para uma cliente minha. E, ó, vai viajar assim, ó, linda, maravilhosa. Deixar para vocês aí, comenta aí se vocês gostaram. Eu amei! De jeito que ela está perfeita, eu amo planta assim, flor, com bastante detalhe desse jeito.